A Polícia Militar de Juína registrou na madrugada desta terça-feira mais um crime de homicídio aqui no município. Este assassinato aconteceu na Rua Boa Esperança, aqui no bairro Módulo 5, nesta residência que você vê aí na imagem. De acordo com as informações, a comunicante ligou informando que havia essa pessoa morta no interior desta residência. É um jovem que tem entre 20 e 22 anos de idade. Ele relatou que ontem à noite estava com esta vítima e mais uma mulher na Praça da Bíblia, próximo das 23 horas e 30 minutos, vieram embora. Esta vítima veio com essa mulher ainda não identificada e quando foi mais tarde, próximo das duas e meia da manhã, ela foi até a residência deste rapaz e quando entrou no interior, encontrou já esse rapaz em óbito. Havia sinais de execução, tiros, ele estava caído no quarto, já em óbito. Ao ver esta vítima já sem vida, comunicou, portanto, à polícia que foi até o local. A perícia oficial também se fez presente junto com policiais civis aqui da delegacia de Juína e durante o exame de local de crime, os policiais encontraram na residência algumas porções de droga, como maconha e também cocaína. Isso mesmo. Outros objetos que serão periciados foram apreendidos no local deste crime. Esta vítima, de acordo com as informações que nós apuramos, ela é natural de colida e atualmente estava residindo no município de Alta Floresta, aqui em Mato Grosso, e há pouco tempo estava morando aqui no município de Juína. Segundo as informações aqui da polícia, este rapaz já tem passagens na polícia por onde ele residiu. O nome deste rapaz é Juniagras de Paula dos Anjos. Após os trabalhos periciais, o corpo foi removido aqui para o IML e após os procedimentos necessários aqui de exame de necropsia, será liberado para os familiares. De acordo com as informações, a polícia está apurando este crime. Por enquanto, não tem aí a autoria deste homicídio, mas as equipes policiais já estão nas ruas em busca de esclarecer mais este crime de homicídio. As autoridades policiais não falam neste momento, porque as investigações estão em andamento e a qualquer momento, claro, a reportagem da TV Cidade Verde vai trazer mais detalhes, mais informações sobre este homicídio ocorrido na madrugada de hoje na rua Boa Esperança, aqui no bairro Módulo 5, onde teve esse rapaz aí assassinado com tiros. Isso mesmo. A delegacia de Juína continua investigando este homicídio aqui no município. São as informações iniciais deste crime de homicídio registrado nesta madrugada aqui no município de Juína.